Oh, logo de cara, tô amando isso aqui, tô amando Olha que maneiro, mas bem, vejamos, tchau Ok, vamo lá Ei, Red, nós não vamos sair daqui com isso, não é? Vamos lá, pule There, together again Sorta Can't feel a thing My bad What a night, you're still in one piece, that's all that matters I don't think I can swim O cara chega já falando pra alongar, sério? Agora que eu vi Oi, oi Arthur Tá com o Ed, indie boy Ai gente, eu tô muito indie Só que quando eu terminar esse jogo, eu não vou ter mais jogo indie na minha biblioteca do Switch pra jogar Ainda tem um monte No computador Que eu não posso jogar E é isso Vamo alongar É bom, é bom começar alongando, né? Vamo lá E aí, Coyote, como é que está? Tudo bem? Devontar aqui Pra alongar Stream patrocinada pelo Banco do Brasil Não, não é Não, eu não tenho nenhuma parceria com eles Assim Não seria contra Se eles Se tiverem afim aí de fazer Uma parceria Beleza Bora Me manda outra camiseta confortável pra usar de pijama E vamo que vamo Ok, estamos aqui Nope Uhum 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 Isã Barbe Atos So do I Morne King Ah Car Серг genoc lange Ainda. É, é ainda. Pera, isso é um jogo de estratégia? Uou. Ah, meu Deus. Vamos passar isso de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uau. Só fazer pra falar que se você não gostar, você tem um gosto horrível, falou, mas tá tudo bem. Interessante. Eu já amei o estilo. Espera, será que tem... Espada pesada, né, pois é. Eu esperava... Ok. Passo assim? Oh! Oh boy. Tá, é o... Ok. Você está bem? Eu entendo. Claro. Ela quer vir aqui. Não. Podemos usar ela. Ela diz olá. O nome é Lilian. Ok, Lilian. Ok, Lilian. Queria que esteja regalando. Cubra suas carreiras. Ok. Ok. Onde? 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 Onde a Deus. Saiba sua carreira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Basta! Pera, o que? Eu errei? Tá, então é um jogo de estratégia isso Não tem problema Não tem problema Vamos ver o que mais Ei, fim da plaza É você Oh Eu me desculpe, Red Eles tomaram a sua voz Eu não consegui parar eles Mas nós tomamos algo deles Ei, vamos só ir Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Muita pôr É um jovem Eu tô com a sua mãe Eu tenho uma garota aqui para te ver É uma garota aqui para te ver Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero É, parece um gol O que? Amor, o que tá acontecendo? O que? O que? Oi, oi, oi O que é isso? 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 Eu errei Pronto Ok Hey, Mr. Moyle, você está lá? O que é isso? É ele, tudo bem, mas eu não posso ouvir ele O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Ok, está funcionando. Ok. Não, não, não. Eu faço isso aqui, vou vir para cá e... Oh, perfeito. Até usar o outro. Alô? Não! Não, não, não. Ok. Ok. Oh, boy. Interessante. Nós ainda estamos aqui. Isso não é exatamente um defeito. Breakpoint, access point. Olha isso. Ok, você está aqui. Eu não faço ideia do que está acontecendo. Eu gostei. Eu gostei. Coisas que... Highlights para mim. Mais Morales. Sempre. O Homem-Aranha do PS4 é muito bom e que eles continuem fazendo um negócio massa. O God of War. Amei o primeiro, né? O primeiro que na verdade é o quarto. Que na verdade é o quinto, o sexto, sei lá. Enfim. Eu gostei muito do God of War de 2018. Quero muito jogar esse próximo. É... Gostei... Do... Mais Morales. Vai ser para o PS4 também, viu? É, pois é. Eu acho que enquanto eu não tenho o 5, eu vou jogar os que vão sair no 4 também. Porque o Horizon também vai sair. Mas eu preciso jogar o Horizon 1 primeiro. Enfim. Gostei do... Do... Por incrível que pareça, eu gostei... Visualmente, o que foi mostrado, eu gostei do... 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 Do negócio do Harry Potter lá. Hogwarts. Muito maneiro. Apesar... De ser um negócio de... 1800. É... E aí, Vic? Quanto é esse jogo da iShop? Gostei. Cara, eu comprei muito barato. Ele estava em promoção um tempo atrás. Mas eu acho que já deve ter saído. Mas eu comprei, tipo, menos de um dólar. Foi... Foi muito barato. Ele traz Transistor, mas não traz Hollow Knight. Eu já falei, eu vou jogar quando eu jogar. O... Hollow Knight nunca veio a menos de um dólar no... Na loja... Na iShop. Então... É... Vai tirando o cavalinho da chuva. O Horizon também vai sair no PlayStation 4? Sim! Pelo menos foi o que eu vi. Beleza. Boa noite. Boa noite, Smarty. Talvez o melhor foi Demon's Souls. Demon's Souls? É... É, Demon's Souls parece legal. O que é isso? Crash o game... O chain to multiplayer... Ah, interessante. Outro, a gente vai ver com a sequência. Valeu mais... Um, um, um... Passo. Um... Um, um, um... É, um... Um, um, um... Ok, tem um... Espera... Back, 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 back... Oh, não! Ah! Ah, isso foi... Designation, jerk! Uh-huh... Não! 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 Ok Ah! 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 Não! Não! Não dá! Ah! Não me interessa tanto Adoraria que me interessasse com isso Opa Ok, bot Ah, medos Ah Alô Não, eu tenho que chegar lá Merda Que interessante Protegido? Por que? O que é isso? Adeus, adeus. Um... 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 Oh, yeah! Enfim, Demon's Souls tá muito bonito, mas eu não sei o que pensar do... Do gameplay... Que é... Que... Eu não sei... Não sei... Parece... O que eles mostraram... Não me pareceu... Exatamente... Um gameplay de verdade... Mas isso pode ser só eu que não tô acostumado com a nova geração... Mas os cenários lá tavam bonitos... Tive lá, Red... É... Boa chamada... É a nossa caminho ali... Carlos, eu vou jogar... Ok. E-64 na rampa. 5 blocos abaixo. Eu vou jogar Hollow Knight quando eu jogar Hollow Knight. Só... espera. Ficar cobrando... Não vai me fazer jogar mais rápido. Oi. Você voltou à esquerda. Eu pensei que nós tivéssemos para a cidade. Nós vamos voltar lá. Você conhece essas coisas. Eles não têm uma sensação de humor. Eles vão te dar, te dar, te dar o que está restante de mim para os dois-bindos, camarada, pieces de trash. Olha, o que você acha, me faz favor. Não deixe-me ir. Interessante. É legal que a história começa... começa já... no meio do... do negócio. pra quê fazer uma história de origem, sabe? Pra quê? Pobre bike. Pobre bike. Só 10 blocos mais para o set. Oh, não. É mais barato comprar um Hollow Knight? Agora. Mas eu já comprei um Hollow Knight, então eu não vou gastar dinheiro de novo no jogo. se eu já tenho no computador. Comprar o Hollow Knight depois de uma placa de vídeo, custa... mais... do que comprar uma placa de vídeo e jogar o Hollow Knight. estão... é. Pegar os nomes dos inimigos temáticos de usuário do... do Twitter... Onc, ah! Estou mais forte do que a última... Oh! Oh boy Creep Ai Socorro You saw it Fire 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 Here we go Ai 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 Eu não sei se vai acertar mais alguém Ok, ok Oh, não Oh Não pode ser pior Ainda não 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 Ok Vamos bater aqui Depois Teleportar pra longe Oh Não 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 Ahn Ok, não, não, o que esse cara está fazendo? Que loucura, que loucura, o que você vê? Que loucura, que loucura, esse cara está muito bom. O que é isso? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? They did more than it did. I didn't do this before. N bloody man! É o Naila. Todo mundo que você conhece foi após o canal de Gold Walk abriu. É, depende do jogo, tem jogo que é mais fácil ler do que outros, esse jogo eu tô... Tendo dificuldades Não Preston Moyle, acho que ele saiu com a Joy Redding uma noite e nunca voltou Lillian Platt usou o OVC Só que você deixou para o pessoal Tá, eu vou deixar isso aqui Tchau 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 Pera aí se eu botar isso aqui, vou botar tipo isso aqui Tchau Tchau Oh Bacana Tchau Ok, isso tá ficando complexo Eu vou mostrar eles Eles estão dizendo que todo mundo está na esquerda, nada a ver aqui Sim Admin está apenas atingindo a linha Sim, eu diria Tchau 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 O que é isso? Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. O que estávamos conversando? Amanhã tem partner, showcase, né? E, bem, como eu estava dizendo, não espero nada demais. Então, rumores dizem que vai ter... Trumor. Estão se arrastando como a pimenta. Estão falando que... Rumores dizem... Não, 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 não. Estão falando que amanhã vai ter... Ah, não. Enfim. Estão falando que amanhã vai ter Monster Hunter. É o que estão falando. Não sei, não sei. Também sempre tenho a... Tenho a leve esperança. Meu Deus. Ah, meu Deus. Eles estão atirando muito em mim. Não. Sempre tenho a leve esperança de baroneta, né? Não sei o que. Bem. É uma batalha perdida, mas... Não. Não. Quase morrendo Quase morrendo Quase morrendo Get ready to get jumped Or not Let's not stick around Wish we could just sit And watch the world go by Got some kind of cheerleader this time Get ready to go não ok cheerleader ok 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 acho que estamos terminados ok ok esse jogo é interessante hope you're wearing comfortable shoes ok 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 2.0 Ah, essa porra 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 Não, não era isso que eu queria Não destrui todos De novo pra cá De novo pra cá Pra cá Pra cá Do you even read Overkill Overkill é ruim, gente? You are mean Think I know where everyone went They left the lights on The terminal What's the good word? What's the good word? Hey, you made headlines I'm not worried about the camera I'm trying to keep everyone calm Maybe they'll post a correction Maybe they'll post a correction We never miss the show We never miss a show We never miss a show We never miss a show O polo está um pouco fora de idade. O facsimile vai ter um descanso. Eles nunca tiveram uma chance contra o mestre. Vamos voltar para ele. Eu não estou entendendo nada. Ah, oi, Luan. Aliás... Quando eu te vi antes naquela escada, foi como... Todos te amaram. Todos, além de eles. Você joga Pretentious? Defina. Tipo... É um pouco. É um pouco. Mas eu não sei. Ainda estou meio... Que música maneira. Hum... 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 Biscoito. Hum... Hum... Ok, oi. Eu vou ficar... O que? Perda? Não. 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 Por favor. O que você está? O que você está? O que você está? O que você está? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Eu não posso. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas se ela está... Ela está... O que? Estou... 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 Olha você. Você está vivo. Eu não estou tão seguro. Eu... Eu diria que é pretensos. É... Bem... Eu sei que isso parece ruim. Valeu, Smart. Até a próxima. Boa noite. Ei, diga algo já. Diga algo, por favor? Oh, não. É... É... A espada parece um pendrive mesmo. E... Bom... Eu não vou entender porra nenhuma da história, aparentemente. Ela está aqui. Olha quem ela é. Olha quem ela é. Olá de novo, Sybil. Você. Você. Você perdeu sua mentira. A mãe vai fazer isso. Vai isso. E vai embora. Não. Ela está aqui primeiro. La 그렇aила Porqueira. Overqueira. Overqueira. Você não sabe falar exatamente isso? Overqueira. Tmanos perder. Você que fez Lotta. что... Ah, ok. Vamos aí. Eita porra! Auuu! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Meu Deus, eu estou morrendo. Oh meu Deus. Você ainda está aqui, você está bem. Cara, esse jogo é uma estratégia, não é... Entendeu? Tchau. 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 Ai ai, tá tendo a porra de novo! Cara, esse jogo você tem essa habilidade A1 de parar o tempo e escolher suas jogadas e ir embora. E aí quando você tem que carregar esse poder e fazer isso de novo e sei lá o que. Eu não sei explicar, eu sou péssimo para explicar. Bem, aqui ó, tá numa coisa normal, eu posso usar os poderes. Mas é muito perigoso, porque olha, esse pessoal ataca muito rápido. E aí quando ele estiver atacando, eu tenho esse negócio de parar o tempo. E aí eu meio que tenho jogadas em turno, praticamente, para fazer. Aí eu vou embora. Aí eu vou, enquanto o negócio carrega ali em cima, para eu usar o poder de novo. Não. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Oi. Não. 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 Oh, meu Deus. Não. 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 Tá zoando. Ok. Ela está terminada. O que agora? Não sei. Não sei. Ok. 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 De novo, Sybil. Ok. Eu quero que você nos diga onde nós estão. Você compreende? Ok. 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 Nós conseguimos a nossa liderança. Estamos indo para a cidade. O processo estará esperando por nós. Vamos lá. Vamos lá. Eu não gosto. É difícil dizer. Eu perdi o meu... Poderzinho de teleportar, é isso? O seto vazio. Está perto para o bem, não é? Nada para nós lá atrás. Com qualquer sorte. Mais um ponto de acesso. É isso aí. Cibyl Rize. A vida da festa. Ela foi uma coisa ruim da primeira vez. Tiremos. Vamos. Popa. Ei, ei. Você vai voltar em algum dia. É um jogo muito legal que eu não joguei até o final. Porque eu cansei. Isso é pra sua piada. Quando eu tenho esse sentimento, ele vai nos dizer. Não, qual é? Esse daqui, ó. Pelo amor de Deus, hein? Isso é o que a river vai nos levar. Ok. A road to high-rise deve estar ao lado. Não, qual é? É isso aí. Eles estão novos. Eles estão novos. Eles estão novos vídeos. Agora, vamos lá. Não, é isso aí. É isso aí. Estamos de volta. Owww! O que é isso? É o que eu estava esperando, mas não foi isso. É isso, sabe? É isso. Não estou entendendo porra nenhuma. Bola? Yeah! Bola! Fun. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você sabe que é um pouco esparso, mas... Isto não é muito ruim. Não é de Cloudbank, mas... A terceira jornada é muito boa. Esse jogo parece pretencioso. Ele é, ele é. Eu devia ter imaginado que os caras do Bastion fariam um jogo pretencioso, mas ele é bonito. E ele é... Bonito. Cara, como é que eu saio daqui? Como eu saio daqui? Como eu saio daqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL F deserto Anyone else? Ah, tinha mais um ali. Ah, deu tempo. É de uva. Agora eu quero saber o que está na porta número 2. Olá, o que é isso? Ah, eu quero saber o que está na porta número 3. O que é o próximo? Isso faz isso. Eu sinto que esse dia... ...vou me derrubar. Agora o jogo está cancelado. Espero que isso vai fazer para o ruim de vocês. Estou fazendo isso por um tempo. Os canais estão apenas no vento. A repórção do corpo... A repórção do corpo. A repórção do corpo. A repórção do corpo. Comente o corpo da pessoa. A repórção do corpo. Ué Por que o... Por que não apareceu a... A coisa do que o Alisson me deu o raid Ah, eu sei por que É, meu... O negócio de streamlabs não tá funcionando Rapidão Deixa eu ver se eu consigo... Alisson, eu vi que você me deu o raid Obrigado pela raid Mas eu não sei como eu faço aqui Tá... Tem algo que me impede Olha, agora eu posso fazer isso E isso E isso Não... não Não... Wow Ai 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 3, não sujeito. Então, eu acho que deve ser uma coisa do Streamlabs. O Streamlabs não deve estar pegando as notificações direito. Parece que eu não consegui deixar a seleção por um tempo mais. Isso é novo. Ele está nos chamando. Pega porra! Pega porra! Pega porra! Pega porra! Owww! Pega porra! 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 Maneiro! Isso é como eles chegam aqui. Bom, basicamente você tem os poderzinhos lá embaixo Que você pode usar Eu tenho o B O A O Y E o X Aí você pode parar o tempo Pra usar esses Poderes Sem Sem se preocupar com o movimento dos inimigos Eu achava que era Quando eu vi o jogo Quando eu vi a primeira vez que eu usei isso Eu achava que era alguma coisa de Era tipo um jogo de estratégia Disfarçado Mas As bolinhas? Tipo Isso aqui? Isso aqui é a mira do É a mira da coisa Tipo Vê É onde eu vou usar o golpe 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 Eita porra Vem cá Tome 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 Maldito O mais legal é isso Só que quando você ataca o cara mais de uma vez Pronto Isso eu já mataria ele Mas aí Aí aparece Tipo Overkill Cada golpe que eu uso a mais Ele tem um ataque diferente Overkill Overkill Do you even read Overkill You are mean Ah ok Para aqui Para aí You are mean You are mean You are mean You are mean Cluckers Here we go again Oh Okay It's getting late Street should be packed Yeah This box I assume Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wow. 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 Ai ai Ok O que é isso? Eu não vou deixar isso. Eu quero tentar algo. O que é isso? Fica com certeza. Eu quero tentar algo. Eu quero tentar uma coisa. Mas de certo, eu quero tentar. É difícil dizer, eu tô jogando e tá sendo interessante jogar. Eu tô me divertindo? Eu tô me divertindo? É só... É... É, é a etapa 5 do Coelho. Cinco patrocínios que você gostaria. Porra. Ok, vamos lá. Cinco, cinco patrocínios. Olha o Pedro jogando Paper Mario. Cara. Sales. Quê? Cinco patrocínios que eu gostaria. Nintendo. Duh. É... Banco do Brasil. Piraquê. Skittles. Mais alguém pra me dar uma coisa de graça. Nintendo. Tentando Banco do Brasil, Piracê, Skittles e... Fini. Sim, os últimos três são pra eu comer besteira enquanto eu jogo. Mas é tão gostoso. Eles têm mais amigos. Corre. Eita, porra. Que, mano, é Razer o quê? Razer pode ir pra casa do caralho. Se tiver alguém da Razer assistindo isso, vai se fuder. Pensei que rolaria um Mikuls Burger. Porra. É, o Mikuls Burger seria massa. Eles não estão lá. Eles não estão lá. Não há mais. A metade das linhas desapareceram. O Mikuls Burger nem é bom. Você não pode provar isso. Está espalhando. A Camerada. Eles derrotaram isso tudo. Apenas são os idosos. Apenas são os idosos. Apenas são os idosos. Apenas são os idosos. O que é que ele está fugindo? É o meu lado, Xbox. Mais essas portas abriu. Como é que eles se abrirem? Tudo bem aqui, mas o que está acontecendo lá fora? O processo. Eu pensava que você só queria. Quero toda a cidade. Nós não somos sozinhos. . . . . . . . . Vamos lá. Voltando à realidade. Agora voltando à realidade. Voltando ao caminho. É hora de dançar. Estou pegando as mãos dessa vez. Olá. Uh-oh, uh-oh. Não. 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 São dois. O que é o backstab? 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 Harry Potter! Did you put that number in the bubble of a fire? You got on the camera on a shortlist. More than just a name to them now. Huh. Yours truly. Guess I'm not supposed to be here. Not that anyone else is. So they got any dirt on me? Head on in. Coast is clear. You have to go to the Gravity Rush 3 earlier. It seems to be how many good drinking joints are here. Caddy. Seaside. Cloud Alley. Red, let's go. While we still can. Okay. And there comes. There comes. There comes. Step right up. That's one way to do it. More, huh? Yeah, I guess. It's all about a murder. You've to really get your body. I'm in. It's all about a murder. Come on. After that. So I can't make this. I'm going to. and I can't make this. I can't make this. I just want to make it. Ok, não precisa disso tudo Ok, não precisa disso 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 Isso é o que o Camarado quer que a cidade seja Ok, não precisa disso Não vou perder esse lugar Ok, não precisa disso 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 Ok, não bisa Não Ok... O que está lá? Bem-vindos ao Highrise. Bem-vindos de casa. Ajudando na cabeça também, tive que pausar para descansar. Bem, um dia... Um dia... Um dia eu devo jogar. Eu tenho uns jogos de Playstation para jogar, mas antes eu tenho alguns outros. Estou gostando do game, mas ele é pouco chamativo. O jogo parece ser legal arrastar essa espada. Eu gosto do rastro que ela faz. Pegue-se. Oh... Pegue-se. 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 Haha, o nome dele é fech Sai, sai, au Nice Yeah, level 6 Você sentiu isso? Tá afim de jogar Zelda de novo também Ixi Tudo culpa do Arson Quer jogar Twilight Princess de novo Eu acho que ele é tão divertido só de pensar É... Outro jogo que eu devia jogar Eu tenho o Zelda de... O Twilight Princess de Wii U E eu não sei se dá pra ver Mas ele nunca foi... Tá até com plástico ainda Nunca foi aberto Jogaço É... Pode revender, lacrado, ficar rico Tua escolha Sorteio entre seus inscritos Oh... Tchau. It's a lot. Tchau, Tchau. Vamos continuar indo. Fique feliz que você tenha tomado isso em cura. Eu não entendo o que é isso Tipo, por que tem um negócio pra jogar a espada pra cima e pegar de um jeito estiloso? Eu tinha que ver a baixa daqui Tá se revirando agora a cara do Gurgel Sempre queria revirar os olhos Se tiver um amiibo do Wolf Link, deve valer um quinto de um rim Não, o amiibo já tá aberto, então ele deve valer menos A aula de Wii U foi o que eu joguei, eu adoro esse jogo, mas acho a capa meio exagerada Podia ser melhorzinho né É um pouco detalhes demais aqui Mas é um jogo legalzinho Ai, desculpa Ah, foi aqui que eu bati Tá bem Eu tenho, é um único amiibo que eu tenho Então eu posso ficar rico Acho que não Ah Ah Eu pensava algo So the word is out. If anybody's left to hear it. The whole town's being held ransom. Can't even see the canals. Might as well stop in. Best view in town. It's strange coming here. Like this. Can't imagine what it's like for you. Well, at least Junction Jans delivered. Mystery Jans. Topped with... Stuff. Flap red delivery is still going strong. Not so bad when it's cold. Not that I know anymore. Help yourself, I'm good. Locked yourself out. How are you gonna... Oh. It all looks fine from up here. Oh. Oh. Red. Uh. I'm... Starting to lose you. Not so bad. I don't know. I'll get the best. We'll do it at my enclosed. Maybe we'll come back. No. We'll do it. We'll do it. No. Leave it. Please. If not, lets go. Que louco. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O que está acontecendo aqui? Ah, não. Ah, oi. Oi, Spadonica. Boa noite. É, eu estou focado aqui, então. Eu me sinto mal de quebrar o cachorro. O que aconteceu? Você sabe, eu... Eu nunca pensava muito sobre a high-rise. Aparte do que a água. Aí eu descobri que... Você vive aqui. Can't even go for a swim, because you're stuck with me. I think anybody else is in here besides me. I've seen no one. But when I look up to where the sky should be, I see you. And I know you can hear me. Tá assustador essa conversa. Ah, não. Boa, e aí? Como vai? Tá, não. Isso não é bom, não é bom. Bate assim. Depois faz um dash e ele morre. Boom. Boom. Ah, ele não morreu. Que? Ah! Ah. Ah, não. Ok. Ah, que merda. Não devia ter. Olha só. Dá pra acertar os dois ao mesmo tempo. Boom. Boom. Não. Ah. Tá preso aí, amigo? Olha só que legal. Já dá pra entender como o jogo funciona? Sim, sim. Tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito. Yeah. Olha só. Ele está parecendo eu quando fico com sono. Você está lindo. Estou tudo bem, eu acho que estou tudo bem, eu tenho certeza que vou encontrar. Isso é um loading no meu jogo? Se não dá, se não dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estava abrindo o ar lá atrás, no high rise. Não sei o que veio por mim lá fora. Era como... Bom, enfim, o que foi que foi passado. É, é 3D. Ou ela é muito bem desenhada, porque... Alguém desenhou ela de todos os ângulos possíveis. É, ela com certeza é 3D. Must be seeing double. Oh, não. Um deles deve ser fake, certo? Oh, wow. Não é verdade. Olha. Olha que legal. Oh, boy. Oh, não. Mas antes de dar uma volta, não sei o que tenho. Ah, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh my young lady That was pretty swell Thank you You know those white walls that have been popping up? Oh I kind of miss those Let's cut it, let's cut the nail Aha Parece a music of Faust Nightmare on screen Back that up for the country Oh, we'll notify our local administrator Off we go again The process Here we go Ah, não. O que é o cheerleader? Essa guitarrinha, joguinho índia, tem que rolar musiquinha índia. Se você tá falando do, do, isso não é uma guitarrinha, isso é um, isso é ela cantando Isso aí, ó. Bootha! 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 Ahhhh That's my star You could always handle yourself It's just fine I don't know so much You know that, right? It's true It's true It's true It's true It's true Just some crazy fog I've never seen before Nothing to be afraid of I wish I wish I was still with you Out there It's true I'm sure It was nothing Hehehe Hehehe Go home, sir You're drunk Here we come Hehehe 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 Obrigado, né? Só precisa ter um pouco de restante Parece que você está seguro Eu tomo todo crédito A espina do mundo Oh, cara Olhe o tempo Não nos preocupa Em volta Eu acho que era apenas a cabeça Como? Onde vai todo mundo? Se eu era o tamanho dessa coisa Eu não esconderia de ninguém 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 Aqui eles estão Eita porra Eu não esconderia de ninguém Meu Deus Meu Deus Caralho Caralho Não Não Saco Ah, não dá pra fugir por aqui Ok Então Aconteceu Aconteceu Ele Aconteceu Ele Aconteceu Eu acho que ele foi aconteceu Eu já digo isso? Estou embora. Olá. Como você está indo lá? Ei, pelo menos, se nós passamos por isso. We'll get to say we were there. Red, I... What? Ok. Ok. I... Yeah. I'm trying. I'm trying. Go get him. I believe you. Thank you for believing in me. This tower isn't going anywhere. You hear that? It's fine. You know what I hate worse than stairs? Nothing. Right now, nothing. You know, I have a theory. About what's come over. I think it wasn't causing this. It's big. Real big. It's white. Alright, boy. Like a lego! Bark. 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 A proposta. 케 officers. Bark. Gosto Thomas. Bark. Bark. Eita porra, tem um bicho aqui. E eu... Bato aqui. Perfeito. Eita porra. Ei, por que você pariu? Perto ao usuário. Eita porra. Não. O 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 o. Não. Eita porra, tira. Sim, a gente já tá pegando a foda da minha frente. Eita porra? Eita porra. Eita porra. N pertama, não é? N ise. N tira porra da minha frente. So que a gente vai trilhar? Não se engança. Só... ... 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 There it is again. Almost. 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 E aí, você quer ouvir uma brincadeira? O que é a diferença? Não importa. E aí, eu vou te dizer mais tarde. Não. Quase lá. Red, espera. Por favor. Cuidado. Oh, meu Deus. Tá Thank you Losing you Meu Deus. Beba água. Você também beba. Saúde. Ó Deus. 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 o cachorro vai pegar para o cantinho para não morrer não, ai meu deus não, 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 não vamos voltar aqui não não, 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 não pooh 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 Meu Deus, ok, vou atacar ele. E sai correndo? Não? Porra! Tá muito tenso isso. Porra, sério? Uau, uau, uau. Agora vai. Eu ganhei. Eu ganhei. Como você tá? Como eu tô no jogo ou como eu tô na vida? Tá bem. Enfim, esse jogo é bem louco. Eu... Quem? Obrigado. Por tudo que você fez lá atrás. Entre outras coisas. Não tem jeito. Não sei onde estamos. Estamos aqui. Saudades, Zelda. Eu imagino que ele salve sozinho, né? Settings. Save slots. Ah, ele tá salvando. Eu vou entrar aqui de novo só pra ver se eu fiz besteira. Se eu tiver feito besteira. Aí eu nunca mais jogo. Porque eu não vou jogar isso tudo de novo. Ok. É o seguinte. Esse jogo é legal sim. Eu retiro tudo que eu não disse. Nas outras vezes. Esse jogo é legal. Ele... Ele engana um pouco. Porque ele tem esse visual. Ele tem esse... Ele tem esse jeitão de... Filme... De filme... De jogo indie. Que é tipo... Uh, olha só como a gente é... Super... Conceitual. Com altas ideias loucas aqui. Ah, ótimo. Beleza. Ele tem esse jeitão de jogo conceitual. Mas... Ele é muito divertido de jogar. Eu curti. Eu curti. Eu curti. Jogando é mais fácil de entender o que tá acontecendo do que realmente... Do que assistindo. Eu imagino. Mas... Ele é bem legal. Mas... Ele é bem legal. Tchau, tchau.